Olá, sejam muito bem-vindos ao Narrativas Antagonista. Agora, ó, primeiro deste ano de 2024, fato do dia CPI da Mind e da Choquei. Se você me acompanha, você sabe que eu falo desse assunto há anos. Esse assunto não é novidade, falam desse assunto há anos. Léo Lins, Danilo Gentili, Maurício Meirelles, Tiago Leifer, um monte de gente. E agora parece que o público entendeu do que se trata. Então a gente vai trazer os fatos aqui, tentando, é claro, sempre uma discussão num nível mais elevado. O Narrativas Antagonista, se você já é fã, já está com a gente desde o ano passado, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com alguém. Se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, que eu vou te explicar como é que funciona este formato. Eu trago para você os fatos, depois a narrativa da esquerda, a narrativa da direita e então a minha opinião. E aí eu pergunto também para você qual é a sua opinião para você colocar aqui embaixo para mim. Combinado? Vamos lá para o fato do dia. A Mind, essa agência que tem uma atuação, que é a agência de publicidade de marca, ela também agencia influencers e ela também agencia perfis de fofoca, que falam desses influencers e falam das ações das marcas. É uma das mais poderosas do Brasil, é um case na mídia digital, sem dúvida nenhuma. Vamos começar pelo pedido de CPI, que foi feito pelo deputado Gustavo Gaia. Vamos ver. Realmente, eles estão na defensiva, desesperado, apagando todos os seus perfis, apagando perfis de fofoca, todos que estavam abaixo ali da gestão da Fátima Pissarra, do Mind e do PT, Lula, Janja, até mesmo TSE envolvido. Eles estão desesperados e vão fazer de tudo para que as pessoas esqueçam esse escândalo. Nós estamos nos referindo ao maior escândalo referente às eleições do ano passado e a imprensa tradicional não solta nem sequer uma letra sobre o que está acontecendo. O objetivo deles é esperar que a poeira abaixe e que eles possam jogar essa sujeira para debaixo do tapete. Mas é tanta sujeira, mas é tanta sujeira que será impossível de escondê-la, sem falar que nós vamos para cima, aproveitar que eles estão na defensiva e agora nós vamos para cima. Já protocolei uma queixa-crime no Ministério Público Federal para que a Mind seja investigada, assim como seus sócios, sobre a formação dessa quadrilha dessa milícia digital, verdadeira milícia digital, que eles tentaram acusar a direita de ser. E não só isso, eu estou entrando agora com requerimento para a abertura de uma CPI para investigar a verdadeira milícia digital. Então vai ser a CPI da milícia digital da Mind. Bom, além desse pedido de CPI, há um outro, do deputado Daniel Freitas, do PL de Santa Catarina. Ele apresentou denúncias ao STF, ao TSE e à Procuradoria Geral da República para investigar a agência Mind8 e seus sócios por supostas ligações da empresa com o perfil Choquei no antigo Twitter. Ele pede também a quebra de sigilo bancário e telemático dos responsáveis pela agência. A gente tem esses diversos pedidos surgindo agora e com muito apoio dos deputados de oposição. Bom, e tudo isso começa como? Ele começa com um questionamento sobre a participação desses influencers e da agência na campanha do presidente Lula ou no evento de subida da rampa? Não. Ele começa com uma tragédia que ocorreu no fim do ano, que a gente vai recapitular aqui. Um perfil agenciado pela Mind, chamado Garoto, do blog, fez esta publicação aqui sobre um suposto aferro do Whindersson Nunes com uma moça chamada Jéssica Canedo, do interior de Minas Gerais. Diversos perfis de fofoca agenciados pela Mind tiveram o mesmo comportamento que foi replicar esta postagem. Muita coisa aconteceu. A moça abriu um perfil no Instagram para rebater as críticas. Os donos desses perfis de fofoca foram lá tirar sarro da cara da moça, falar que testão, o Enem já passou. E aí muita gente fala que foi só o cara da Choquei. Não foi. É um padrão de comportamento. Eles vão lá atacar e quando eles atacam, os seus seguidores também se energizam e atacam. E foi isso o que aconteceu. Bom, a mãe da moça foi às redes sociais pedir que parassem esse vídeo comover o Brasil. Vamos ver. Bom, gente, eu estou aqui em primeiro lugar como uma mãe, entendeu? Como uma mãe, né? Que está passando por uma situação difícil com a sua filha, né? Porque publicaram uma mentira, entendeu? Uma mentira mesmo. A minha filha, ela sofre de uma depressão muito séria, muito grave. Que já tentou com hoje, a quarta vez suicidar. Então, eu estou aqui como mãe, pedindo para vocês, pelo amor de Deus, gente, para de postar isso. Para de postar alguma coisa. Porque a minha filha nem redes sociais, ela tem. Ela já tem esse ano que ela está sofrendo porque passou por um problema muito sério. Então, eu estou pedindo a vocês, pelo amor de Deus, parem. Porque eu estou pedindo como uma mãe que está sofrendo muito. Não é fácil você chegar em casa se não faz o filho. No dia 23 de dezembro, um dia antes da véspera do Natal, essa jovem cometeu suicídio. Não se pode ser irresponsável em dizer que o cometimento do suicídio é uma relação de causa e consequência com algo como isso. Não é. Mas que isso não ajudou a jovem a manter a sua saúde mental, isso não ajudou. E aí começou a ocorrer uma avalanche de coisas, porque muitas pessoas que já falavam desses perfis e da Mind8 começaram a se pronunciar. E também novas pessoas começaram a aparecer. Um canal aqui do YouTube chamado Spotnix lançou um documentário sobre essas agências de influência. Vamos ver um trechinho aqui. Eles estão espalhados na internet, formando a opinião de milhões de pessoas. Muitas vezes é verdade sem grandes pretensões, mostrando o que tem no guarda-roupa, ou contando uma piada, ou então fazendo algum experimento social. Outras vezes com posições políticas elaboradas, inclusive capazes de eleger candidatos. Sim, eu estou falando dos influenciadores. Se nós considerarmos só os criadores de conteúdo com mais de 10 mil seguidores, há mais de 500 mil influenciadores no Brasil. Um número superior ao de dentistas e engenheiros civis. Esse é um exército de homens e mulheres de todas as idades, reproduzindo diariamente terabytes de fotos, vídeos e textos, obcecados em alcançar um único objetivo, chamar a sua atenção. Depois, um influencer especialista em marketing digital, o Daniel Penin, também fez um vídeo que teve muitas visualizações sobre esse tema. Vamos ver. Tu posta um stories e dá 3 milhões de visualizações? 2 milhões, 3 milhões, a média diária. Nossa, tem um poder meio sinistro aí, cara. Eu espero que seja uma pessoa boa, Rafa. Eu sou. Pode acreditar. Quem vai ser responsabilizado é o topo da pirâmide. É quem ganha dinheiro com isso. Ameaçaram minha mãe, eu tive que parar de seguir ela, priver o perfil dela. Estou meio sem saber o que fazer. Para que minha mãe passe pelo que eu estou passando. Na era do engajamento, vale tudo por dinheiro, né? Vale de mentiras até a incitação do ódio. Vale violência e vale inventar histórias. Vale cometer crimes dentro da internet por um motivo. Para ganhar dinheiro. Vale até incitar uma pessoa a cometer suicídio. Foi isso que aconteceu no dia 18 de dezembro, quando a primeira página de fofoca, a página garoto do blog, postou a primeira mentira e a primeira incitação ao suicídio, da Jéssica Vitória. Só que depois dessa página postar pela primeira vez, mais de 30 páginas de fofoca repetiram o mesmo post e a mesma incitação de suicídio. Postando a mesma mentira para mais de 60 milhões de seguidores. A maior dessas páginas a choqueia. A gente não pode esquecer que o Whindersson Nunes se pronunciou. E ele fez um pronunciamento muito interessante, que era no seguinte sentido. Eu não vou atrás de cada perfil que é mandado, que tem de fazer as coisas. Eu quero ir para quem manda. Eu estou indo para casa pensando no que fazer de uma maneira madura de não ser aquela pessoa que aponta e fala, é porque fulano é errado, é porque fulano é errado, ciclano é errado. Eu sei quem é que é errado, é o topo da pirâmide. Sabe quem é? É quem lucra com isso. Eu não vou ficar brigando com quem tem que fazer o que manda. Eu pensei em protocolar uma parada importante. Me comprometer a acompanhar as investigações, no caso. Iniciar um movimento para ver se contribui para a gente criar uma lei chamada Jéssica Vitória. Para aprimorar a legislação brasileira nesse negócio que está acontecendo agora, que é esse jornalismo não oficial. Que isso é muito perigoso. Tem gente que tem muito seguidor e diz que não é uma coisa oficial, mas é uma coisa que impacta de verdade. Pelo que eu vi, tem muita gente de diversas áreas que está estudando para a gente fazer esse documento e fazer o que for preciso. Se for assinatura, quantas assinaturas, me diga como fazer e a gente vai atrás. E quem vai ser responsabilizado é o topo da pirâmide. É quem ganha dinheiro com isso. E aí agora começaram a resgatar tudo quanto é tipo de vídeo. Um dos vídeos que está sendo mais compartilhado pelos deputados que querem a CPI é do influencer Henri Bugalho falando do que seria o projeto Youtubers pela Democracia, que é basicamente Youtubers que falam mal de Jair Bolsonaro. No passado eu fui chamado, junto com outros influenciadores, vários canais que vocês conhecem, acompanham, admiro. Nós fomos chamados para compor um projeto chamado Youtubers pela Democracia. Era uma parceria entre o Youtube e também algumas fundações que iam financiar por alguns meses alguns canais aqui importantes no Youtube para gerar conteúdo pró-democracia. Ou seja, e isso não no sentido abstrato, não no sentido assim, a democracia se ela fosse perfeita, ou a democracia quando houver revolução e arrumarem as pendengas aqui. Não, a questão era defender o modelo atual democrático contra os arrombos autoritários do Bolsonaro. Era um projeto para defender as eleições no Brasil, para defender a União Eletrônica, para defender a lisura das eleições, para confrontar discurso golpista, para confrontar manifestantes golpistas acampados na frente dos exércitos. Ou seja, era para falar sobre a democracia concreta no Brasil e como ela estava em risco diante do Bolsonaro. Bom, esses são os fatos. A CPI está aí a caminho. Qual que é a minha opinião sobre isso? Espera aí. Porque antes da minha opinião, nós vamos às narrativas. Acúse-os do que tu fazes. Sempre disseram que o presidente Bolsonaro tinha um gabinete do ódio. Sempre disseram que o presidente Bolsonaro fazia fake news. E agora, ó, a verdade veio à tona. O decálogo de Lênin, que a esquerda dizia que era uma teoria conspiratória da gente da direita, está aí. Acusaram o presidente Bolsonaro de ter um gabinete do ódio quando ele é um dos presidentes brasileiros, se não o, que mais respeitou a imprensa, que mais respeitou a liberdade de expressão. Todo mundo que está aí acusando ele de ter um gabinete do ódio foi respeitado, estava falando e foi calado quando? Na ditadura do judiciário, na ditadura da toga e na ditadura do PT. Mas agora esse caso da Mind veio à tona para mostrar o verdadeiro gabinete do ódio. Existe sim um gabinete do ódio. Um gabinete do ódio que passa pela Globo, que passa pela Janja, que tem ali uns laranjas. A gente nem sabe se a Janja que é dona disso. Eu acho que é uma coisa para ficar de olho, porque onde a Janja está estão todos esses influencers. São influencers que tentam pautar, enfiar a goela abaixo da sociedade, o gaysismo, o aborto, Essa pauta trans que ninguém aguenta mais precisa de uma CPI para desmascarar essa gente com urgência. E acertam muito os deputados, porque com a CPI, aí as máscaras vão cair. Aí o Brasil vai ver que não existia gabinete do ódio nenhum na época de Jair Bolsonaro. Existia o quê? Liberdade de expressão. E agora é que nós vamos ver o verdadeiro gabinete do ódio que sempre esteve operando no subterrâneo. Nós avisamos. E a culpa é de quem? A culpa é dos isentões que não quiseram fazer campanha para Jair Bolsonaro e que deixaram essa gente voltar ao poder. Nesse caso da Choquei, uma coisa fica muito clara. É necessário ter uma regulamentação. Nada é mais urgente no país do que a aprovação do PL 2630, o PL das fake news. Se este PL estivesse em vigor, nada, nada disso que a gente está vendo, de Choquei, de Mind, teria acontecido. O hacker da Janja, por exemplo, não teria acontecido. E como não tem esse PL, qual é a situação que nós temos agora? A Choquei fala que não tem nada a ver com o assunto. Não, a gente só estava lá divulgando. A Mind vira e fala, não, mas a Choquei não está mais no nosso casting. E os outros trocentos sites que também replicaram nem falaram sobre a fonte. Por quê? Porque não tem legislação específica. Então eles fazem o que eles querem. E as plataformas, as big techs, estão lucrando com isso. Porque as big techs deveriam ter tirado tudo do ar assim que viram que aquela conversa era falsa. Mas não fizeram isso. Continuaram lucrando. E agora querem colocar a culpa em quem? Na Choquei? Na Mind8? Que tinham que assumir a sua responsabilidade? Não digo que não tenham responsabilidade. Aliás, é chocante que até agora a Choquei não tenha assumido a sua responsabilidade nesse caso. Mas existe uma responsabilidade maior que a do Congresso Nacional. Se nós já tivéssemos regras, se o PL das fake news já tivesse sido aprovado, tudo teria sido muito diferente nesse caso desde o começo. É mais uma tragédia que a gente teria evitado e a gente não evitou por causa do lobby das big techs. A minha opinião é que a CPI da Mind já começa com toda cara de pizza. Eu digo isso infelizmente porque esse é um assunto sobre o qual eu tenho falado há anos. Se você me segue, você já viu no meu livro, você já viu vídeos, você já viu colunas, você já viu minhas palestras, falei disso no Re-Innovation Week, falei disso no HSM+, agora no final do ano passado. Falo disso em todas as minhas aulas de risco reputacional digital. Estou há anos falando isso. Não sou só eu quem está falando disso. Danilo Gentili, Thiago Leifert, Léo Lins, Maurício Meirelles. Não somos os únicos. Tem um monte de gente falando há anos sobre isso. E parece que só agora o Brasil entendeu sobre o que a gente estava falando. Sobre o que a gente estava falando. Que a questão das redes não é o conteúdo, é o contexto. O contexto, o problema que a gente tem não é o que exatamente foi dito, embora também seja problemático, mas não era esse o problema. O grande problema é o quê? É que a gente tem uma espécie de concorrência desleal em que uma única agência faz a propaganda, ela tem a conta de propaganda com grandes empresas, ela agencia de forma exclusiva os influencers que estão fazendo essas propagandas e ela é dona dos perfis de fofoca que falam bem ou mal de influencers. Então, quando ela faz isso e movimenta a internet e chega ao noticiário, por causa dessa estrutura monopolista, por causa dessa estrutura que é uma concorrência, que tem muitos conflitos de interesse, ela consegue pautar o que é dito. Ela consegue tornar qualquer um importante e tornar qualquer um maldito. Sempre, diversas vezes, você que me acompanha sabe que eu tenho falado disso, que o problema é essa estrutura e que isso precisaria ser visto com lupa para que se regrasse. Essa CPI vai fazer isso? Infelizmente, eu creio que não. Porque ela é uma CPI, é aquela coisa do político que quer se limpar na sujeira do outro. Então, o que eu vejo é que essa CPI, ela começa com base numa mentira, que é dizer o seguinte, este é o verdadeiro gabinete do ódio, porque o Bolsonaro não fazia isso. O que é mentira. Nada que começa com base numa mentira vai dar certo. O Bolsonaro tinha o mesmo método. E ainda tem. Os influências bolsonaristas estão aí. Eles se juntam em bando, atacam uma pessoa, difamam essa pessoa, tem idiota que acredita, como tem idiota que acredita em choqueia, em agência de fofoca, sempre tem um otário para acreditar. Enquanto houver otário, o malandro não morre de fome. Tem fartura de otário no Brasil. Qualquer pilantra que surgir falando mentira vai ter um otário que acredita. Então, assim, a gente olha coisas absurdas, que a choqueia e saiu agora uma lista de quem tomou no mundo mais verificações da comunidade no ano de 2023. A choqueia em cabeça a lista mundial. Mundial. Porque era todo dia uma fake news diferente. Então, assim, era algo que precisava ser visto? Era. É algo que teve peso nas eleições? É. Por quê? O próprio André Janones, que era o cara importante da comunicação digital, dizia eles têm o gabinete do ódio, mas nós temos a choqueia. Esses influencers todos. A choqueia era, na época, ligada à MindH, depois saiu. Esses influencers todos que se pronunciaram a favor do Lula. Isso tinha alguma coordenação? Isso pesa nas campanhas? Isso pode ser feito dessa forma? Porque uma coisa é uma influência de querer falar que ele é a favor de alguém. A outra coisa é ser algo coordenado com uma agência por trás. Isso pode? Isso, no meu ver, tem de ser discutido, mas nada disso vai ser discutido nessa CPI. Essa CPI não vai chegar para discutir algo que é necessário. Por exemplo, Lula e Janja levaram todo este pessoal para dentro do Planalto porque eles eram os blogueiros pela democracia. Eles não são obrigados a prever o que ia acontecer depois, mas eles ainda apoiam. O Lula escolheu para subir a rampa com ele, para participar da cerimônia da faixa, um influencer agenciado pela MindHate. Por que essa escolha? Eles apoiam o tipo de ação que a empresa tem feito? Isso é democracia? No meu entendimento, este tipo de ação, de monopólios econômicos, para moldar opinião, eles são contra a democracia. Eles erodem a democracia. Eles acabam com a democracia porque eles impõem falsos consensos. Eles impõem falsos consensos sobre quem você deve glorificar e quem você deve demonizar. Isso tinha que ser investigado, mas infelizmente não vai porque começa com uma mentira. Os bolsonaristas faziam o mesmo. Mesmo esquema, estou falando, de pegar um e mirar e todo mundo mentir para cima da pessoa e ter esses perfis coordenados. ocorre que eles não têm o mesmo sucesso porque eles não são do mainstream. Eles não impactam na cultura que está aí nas grandes televisões. Eles não impactam na imprensa. E isso ocorreu e ocorre. Quando essa CPI começa negando um fato, ela começa com um pezinho na mentira, que é uma coisa que a gente conhece tanto dos nossos políticos. É limpar a minha sujeira na sujeira do outro. Então, em vez de ir lá e investigar a mind, o que essa CPI parece querer é limpar a sujeira do Bolsonaro na do Lula. Dizer, está vendo? O dele é pior, então o nosso não aconteceu, não é nada. E toda vez que acontece isso, sabe o que acontece? Pizza. Infelizmente, o Brasil ainda tem muito otário que idolatra o político. Eu não sei se essa CPI pode ter um outro fim. é muito improvável. As últimas CPIs que a gente teve, elas foram mais espetáculos para a rede social do que algo de investigação. É bom que o assunto fique em alta. Faz falta o Ministério Público atuar de ofício sem ter de ser provocado nessa história, mas essa história promete ficar na boca do povo muito tempo. Porque, embora muita gente fale há anos, algumas pessoas só perceberam agora a magnitude e o poder que essas máquinas de atuação coordenada nas redes têm. E é um poder econômico, e é um poder político, e isso está moldando a nossa democracia. Por isso, mesmo que a CPI acabe em pizza, isso vai estar na boca do povo nesse ano de 2024. Bom, pessoal, essa é a minha opinião. Eu quero saber qual é a sua opinião. Coloca aqui embaixo para mim. Se você já é fã do Narrativas Antagonistas, é só deixar um like. Se você está aqui pela primeira vez, se inscreve no canal, toca o sininho, segue a gente. Não se esqueça que eu tenho uma coluna diária no Antagonista com os assuntos mais quentes do dia. Eu estou de volta amanhã, às 5 horas da tarde. Grande beijo para vocês e até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho